Oi Back Boys, com mais uma Peça Live e Sand Shox entrou em Suspect agora em Anderuzic, pós o Suspect do Scissor. E eu falei no meu vídeo de T-List das Paradoxes que Sand Shox é muito bom, só que falta YouTube Prime? What? Oh, Vic. É, falta YouTube Prime. Falta Cover Rage pra ele, tá ligado? Ele é obrigado a usar a Teraston pra ter Cover Rage. Se ele tivesse Grass Nautil, principalmente Ice Beans, Pokémon, seria provavelmente um dos melhores Pokémon já criados. Não já criados, mas da atual geração. Mas, enfim, ele ainda é bom, mas ele não é tão bom quanto o Rory Moon, quanto a Arubando, etc e tal, mas ele é muito bom. E, enfim, vamos então jogar Suspect com essa equipe da Sample Team Tread da Smogon, a Elmer Hyper Offens com paredes. E já deixa nos comentários quantos críticos eu irei levar subindo paredes nesse vídeo. Ah, esse vídeo também tem que colocar com a Val e Dragon Day Stranitar. Dragon Day Stranitar é algo que eu não usei. Eu já usei? Eu não lembro. Eu acho que já usei. Já usei? Não? Eu já usei Dragon Day Stranitar, mas não lembro se eu já usei Dragon Day Stranitar nesse meta, mas, enfim. Ok, nosso herói também tá usando paredes, acredito eu. Ele tá usando Hyper Offens com Blissen, que... Blissen é da praia de Red Witch, se não, não faz sentido nenhum esse cara tomar Blissen na equipe dele, mas... Enfim, vou ler, né? Infelizmente, o nosso herói tá usando... como se chama? Espion também, o que é extremamente cringe. Mas, enfim. Começar com... Se ele for esperto, ele vai começar com o B-Sharp pra alterar meu Espion, não? Mas... Quanto de elo o senhor tem? 1200... Oh, my God. Joga em cima do cara... Eu não sei. Ele vai começar com o Caesar, esse cara é tão fraco do Caesar, né? Tá certo que ele tem um oricório... Eu não sei o nome desse oricório, é um oricório cringe, assim, esse é o nome dele. Ah... Eu realmente quero começar com a Quavel, ou com a Quavel, como se deve chamar, porque... Ah... Qua... É... Eu não conheço com a Quavel, esse cara é tão fraco do que com a Quavel. Eu conheço com o Grissor. A questão é, a gente vai ver Reflect turn 1 ou Thundle Wave turn 1. Hum... Eu vou proceder com o Sissi, ver o que ele vai fazer. Ok, só dou Reflect. It's fine. Tirei zero de dano. Ah... Pode entrar com o Sissi nesse turno. Caso ele dê Paring Shot ou Thundle Wave, mas a gente vai dar Light Screen. Ok, pego no Paring Shot. Nice. E aqui eu posso proceder com o Tyranitar, que eu posso dançar na cara disso, que não é muito inteligente que ele tem o B-Sharp dele, certo? Ah, eu vou sim. Bom, eu posso ganhar mais tempo ainda entrando com a Quavel e voltando para o Aspion. Será que ele vai... Eventualmente o cara vai ser esperto e perceber que eu tô brincando com ele, não? Vou fazer o meu Spirit de novo. Vamos ver. Não acho que esse cara não ia ser de muito mal. Vamos ver. Ok, deu o Spirit de boa. Enfim, eu não subi Paredes, então it's fine. Mas é tão anói que... Ok, ele só deu Light Screen, então eu tô de boa. Ah, eu dou Yon nesse turno. Ah... Light Screen não agrega em nada que ele só tem o S para me matar. Eu acho que eu dou Yon. Eu meio que não quero. Eu meio que quero gastar as Paredes dele mais ainda. Mas não quero levar muito dano nos meus Pokémons também. Eu acho que você dou em Yon porque isso abre pelo centro Paco Terminitar. Que não vai agregar em nada que ele tem o B-Sharp Fogo, né? Ah, esse crítico é tão idiota. Mas... Você já sabe que ele é bem crítico, né? Ah, eu vou ir para o Season e vou voltar para o Aspion. Ele é paring shot, ok. Oh, the place! Tá, você fez essa, a gente tem que fazer esse play, mas... Enfim, deu certo. Mas enfim, Reflect Subir, vamos ver que ele vai entrar aqui. Se entrar com o Aspion, eu realmente não... Esse era o único Pokémon que eu estava preocupado da equipe dele. Ele vai lá e tipo, e aí? Enfim. Obviamente ele está jogando melhor do que, ó. E eu vou perder aqui por causa de Terasso, mas não é isso. Só deixando claro. Eu vou dar Terasso aqui. Eu vou dar Terasso Tecnology. E eu vou... Uh, eu vou bater com o que eu já não quero. Eu dei Terasso Dark. Ok. Excelente uso de Terasso por absolutamente no reason. Very good. Enfim, eu já percebi o tipo de play que eu estou enfrentando. Só entra com a Quaver e nocautei você, certo? O problema é que eu vou levar a crítico, porque eu sou bad, não? A Quistep te nocauteia. Eu adoraria te dar a Quistep. Não, te dar a Quistep é irrelevante, porque ele vai ter o Grisworn para dar uma de maluco. Eu meio que a ataca ser de choque, só ocares, mas eu realmente não preciso fazer esse play. Eu acho que eu vou entrar com a Quaver e bater com... Vou bater com o Ceci, eu realmente não preciso dar a Quistep, certo? É, não preciso dar a Quistep. Enfim, ele salvou o B-Sharp por razões que eu nunca irei compreender. Aqui eu vou entrar com o S1, ele vai botar a parede de 1, hein? Só deu o Speed Break, it's fine. Eu tenho aqui a Hit. Aqui eu vou clicar em On, caso ele dê Parenting Short for No Reason, como ele fez a outra vez. Não, só deu o Reflect. Eu dei em On e aqui eu vou proceder com o Light Screen, não agregue nada, mas caso ele disse do Nocauteia, eu estou aí, ok. O Reflect War Off, eu vou colocar Reflect aqui, porque eu não preciso do S1 para nada, porque eu posso usar Blitz como setup folder. porque... Aliás, Serenity Tidal não é o Incon que ele tem com a Quable, né? Mas ele não tem mais terraço, eu posso estar com a Quable da Sword Distance, porque ele não tem todo wave no Griegler. Então eu estou com a Quable... Aliás, ele pode ter todo wave nisso, né? Mas sabe de uma coisa? Eu só clico no botão. I really don't care. Oh! Que maravilha é o xadrez! O problema é que eu não sei se eu não vou ter Closcomut, mas... Mas, whatever. Entrou com o Aspion, ok. Bom play. Levou... Tipo, o crítico importou, mas esse cara está jogando tão bad que ele merece esse crítico, tá ligado? Porque, holy cow, cada play ruim que esse cara está fazendo é que está me tiltando. Uai, ele salvou esse B-Sharp com 14% de HP para riscar o Incondition dele. Tipo... Bro! Mas... Enfim, whatever. Spirit Break no Minolcoteito. Eu vou bater com a Quasteep. Enfim, isso eu dou Powering Shot. Eu estou com a Quable aqui. Sem medo de levar um Closcomut na cara. O respeito se for aí. Ah... Eu dou Outro Swords Dance, sim. Eu estou debuffado, certo? Eu acho que eu dou Aqua Step e depois eu dou CC, sim. Porque eu estou debuffado na defesa. É, imaginei que eu for fazer Aqua Step também. Aqui CC deve nocautear, certo? Se eu não nocautear, eu perco para isso. Eu tenho o Gerdos. Ah... Eu realmente não quero perder para esse cara. Mas eu acho que nocauteia porque eu tirei 23. Eu vou clicar CC. Ah, não quero. Ok. Só eu troco o Crimson. E aqui nosso Herói perde 100% dos Fortes Dance de outro que terá. E vai dar Paring Shot de novo, certo? Mas eu acho que o da Terraça é óptimo de qualquer maneira. Tipo, se eu tiver... Ah, aliás, eu vou ter o Shaker Page do B-Sharp, né? Ah, Reflecto está de pé ainda. Então eu vou dar RCD. É. Porque esse cara jogando super previsível. Então, tipo, só clica no botão. Aqui ele trocou a Quable. Eu dei sua AdSense porque o Paring Shot foi completamente telegrafado. E aqui, tipo, como você vence isso, filho? Ah, ainda estou conseguindo tentar entender por que esse B-Sharp está vivendo. Por que você salvou esse B-Sharp, filho? Blister tem Red Wings? Se tiver, faz sentido. Eu não lembro se Blister tem Red Wings. Enfim. Eu estou menos doido de defesa, mas eu não creio que você me nocautei. Eu quero pagar para ver. Eu perco se ele me nocautear. Eu acho que não. Porque o Taranitar é clapa a equipe dele inteira. É, ok. É, como eu estava dizendo. Eu não entendi por que você salvou esse B-Sharp até agora, filho. Mas acho que nem meu oponente sabe. Mas é isso, whatever. Enfim. Só deixa eu ver um negócio aqui. Learn, listen, healing, wish. Eu não sei escrever healing, wish. What? É separado ou é junto? Ah, é com um L apenas, ok. Eu não sei how to English. Learn, listen, heal... 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 Ok, lá aprende healing, wish ainda. Então, ok. Agora tudo faz sentido. Então, não foi tão ruim em salvar seu B-Sharp. Faz sentido. Mas, eu tenho quase 3 segundos de healing, wish da blisa. Então, não sei o que eu estou falando. Anyway, eu só sei que ele errar o Thunder Wave foi muito bom para mim. Porque senão eu não teria subido com o Quacko Eibon. Mas, ao mesmo tempo, ele me deu crítico na troca do Aspen. Então, foram elas por elas, obviamente. Obviamente, com o Miso, o Thunder Wave me importou mais com o crítico. Mas, eu não quero merecer porque... Ele fez um monte de sub no Optimum Play, tá ligado? Então, whatever. Obviamente, vai ter comentários que... Calma, raramente tem esse tipo de comentário. Eu só gosto de ser dramático. Isso aqui, eu vi na Smog, não vi? Ok. Deixa eu dar uma visualizada aqui da sua equipe. Real quick. Ok. Psych, Siege, Hexorus. Ok, eu sei as terassas, technique. Não tem como se me pegar. Não sei que você tenha mudado o set. Mas, é esse que eu vi na minha parte. Ok, eu preciso de Hazard porque você está usando coisas tóxicas. Então... Tá certo que eu tenho o Taranitar com a Aranha. Eu não quero que ele comece com o próprio Sand Shocks dele. Para ele não Sand Shocks, se nós só te chocamos. Mas, eu vou começar o meu próprio Sand Shocks, porque vai com o Link. Enfim. Eu vou assumir que esse cara é pepega e só vai colocar Hazard. Então, eu vou Hard S. Na verdade, a gente vai bater com o Air Power, né? Que é óptimo. Exato. E aqui eu vou proceder com o Ion. Porque eu não preciso de paredes, I guess. Eu só não quero que ele coloque Hazard contra mim. E aqui eu vou proceder com o Light Screen, caso eu decido trocar. Porque agora ele não tem mais a tecnologia, tá ligado? É a do Light Screen primeiro, I guess. Eu só queria tirar a tecnologia dele. Ok, do Light Screen. Eu vou proceder com o Reflect também. E... Bora, Bahia vai Corinthians com o Direito de Tato. Eu vou ter o Reflect. Eu vou Hard S.A. de Choques. Aliás, eu vou Hard S.A. de Choques. Eu acabei de ver essa equipe, eu esqueci que ela tem paredes. Você vai botar mais paredes ainda? Eu acho que eu vou Hard S.A. de Choques também, Netar. Caiu o S.A. de Choques. Que é um terrível play que ele tem Raul Uitia. Rapaz, eu tô jogando com o meu nariz quando eu falar a outra parte do meu corpo. Mas... Ele vai Hard S.A. de Choques, não vai? We Taunt, boys. I guess we Taunt, e eu saco o Aspion. E entro com o S.A. de Choques. Ele deu Hard S.A. de Choques. Isso foi um bom play. Isso foi um bom play. Agora Raul Uitia vai entrar em campo e Ghost Bananas. Oh, isso foi um bom play. Ok, esse cara tá jogando bem. Mas se eu dançasse, eu não falei muita diferença pra economia desse país, de qualquer maneira. Porque eu não tenho Terra Blast nisso. Mas isso foi um bom play. Isso foi realmente um bom play. Eu troco o Raul Uitia. Aqui vai vir o Swords Dance Technology, não? Uau, isso foi de fato um bom play. Eu não joguei isso, não é disso. CC Acrobatic Staunt. Ih, rapaz. CC Acrobatic Staunt. Ok, eu vou ter equipe do Terastal Technology, né? Pra contar esse cara, I guess. Ele não vai dar CC Raid. Eu vou dar Taunt aqui primeiro. É, ele não vai dar CC Raid. Eu dou Taunt. Saco o Espion no CC. Porque aí ele fica debuffado. E aí eu vou sem de choques. Qual que é o Terastal dele mesmo? O Terastal Steel. Ok. Eu não me nocautei, mas eu não nocautei ele de volta porque ele tem Terastal Technology. Ah, e ele vai dar Terastal aqui no Launch, não vai? Aliás, eu predico que ele vai dar Terastal. E how is this? Oh my god, chegou o momento que todo mundo esperava. Nós frente de campo do Terastal ou não frente de campo do Terastal? Ah, 50 e 50. Bem-vindo a Pau Dia. Eu quero tanto da Earth Power, cara. Eu quero tanto da Earth Power. Eu quero muito da Earth Power, mas é 50 e 50. Eu posso Terastal Ghost e Thunderbolt. Eu posso Terastal Ghost e Thunderbolt. Porque se eu perder 50 e 50, eu tenho Earth Power no próximo turno. Ok. A Lúcia se foi. Uma ameaça menos. Ah, Pau Degas não é uma ameaça que eu tenho em Saint Storm. Então, we good. E... Ele não gastou Terastal ainda, né? Eu tô tomando cuidado com isso. E ele não gastou Rinwish também dele, hein? Mas ele não consegue usar Rinwish pra nada aqui. Enfim, Saint Shox entrou. Eu vou proceder com Earth Power. Eu ganhei a Speed TIE, que eu sou bom. Isso aqui foi literalmente Skill. Antes que algum hater fale que, oh my god, esse cara é muito sortudo. Isso aqui foi super Skill, bro. Isso aqui é de Terastal Fogo. Porque Scissor é meta nesse formato. Mas eu só causo damage, certo? Reflecto tá de pé ainda. Eu só dou damage. Tirei um excelente dano ainda. Eu salvo você. Eu realmente não preciso. Que o Scissor te clapa com o Bullet Punch. Entretanto, eu já usei Terastal. O Gerardals é completamente useless agora. Porque eu não vou conseguir tocar o Pato. A não ser que o Pato tenha... O Pato é Terastal Fly, mas ele não vai dar Terastal contra mim, certo? Ele daria. Eu não preciso dar Terastal contra mim, to be honest. É que ele vai ficar fraco com outro Scissor. Então saca o Gerardals. Tá certo que você choque, você é pra absolutamente nada. Mas não tem porquê eu não sacar o Gerardals. O Gerardals não fez nada. O Gerardals literalmente fez nada. Eu só saco o Gerardals. Ele deu o D-Claw. It's fine. Vou dar o Waterfall aqui por razões. E tipo... Vai ter gente no comentário falar dele, já. Pra ele ficar olhando a equipe do cara. Isso aí atrapassa o Blight. Bro. A equipe tá na Smog. Se ele não quisesse colar essa equipe dele, ele não sairia da equipe da Smog. Aliás, você compra ele pra isso não. Porque se ele tancar o BP... Não, se ele tancar o BP eu só perco se eu levar crítico. Porque eu não creio que o Rex não me ducata o Curfquake. E ele não deu o Terasto. Ok. We safe, então. We safe. Qualquer evento entrou. Se ele der Terasto eu clapo ele com o Bullet Punch. Então, whatever. Só dou Trailblazer. Ele tem o Book Up. Ok. O Próximo te nocauteia. Entretanto, ele pode dar Terasto nesse turno, né? Ah, 50x50! Ei! Chegou a hora! Chegou a hora, bro! Então, 50x50! Hype! E ele tem a Ederush! Holy cow! Ai, ai, ai! E tem a Ederush ainda. Que é super nóis. Ah, I guess eu posso sacar o Terranitar. Esse é tão nóis. Se ele bater, ele vai bater com o Cicino, vai? O Acrobat. Eu acho que eu saco o Terranitar. Que eu só preciso dar areia pro Poltergeist. É, ok. Deu alteração. Ele deu o Lush, entretanto, que eu falei correto. Mas se ele dá Cicino, ele se debufa e eu clapo ele. Então, eu posso dar Taunt aqui, certo? Eu posso dar Taunt. Eu só quero que ele se debufa. Porque ele dá Cicino, me nocautei, eu dou Bullet Punch. Eu não abentei comendo, certo? Aliás, não. Não, pera. Eu tenho que pensar direito. Eu saco o Quacoaval pra forçar dois Cicis. Ele dá o Aquistap, entretanto. Ah, aliás, ele pode dar o Aquistap nisso. Mas tudo bem, ele tá se... Ficando fraco. Aqui é do Cicin. Ele dá Acrobatics. Aliás, ele não tem Cicin, animal. Oh, eu esqueci que ele não tem Cicin. Oh, eu tô chocando o jogo. Ele não tem Cicin. Uh, ele não tem Cicin. Eu acabei de ver o 7 e eu vi que ele não tem Cicin. Eu perdi, então. É, eu choquei o jogo, ele não tem Cicin. É, eu choquei o jogo. Eu esqueci que ele não tem Cicin. É, perdamos, clã. Eu devia ter ficado querendo entrar e dar do Stormed. Eu ia errar o Stormed de qualquer maneira, mas... Whatever. É, o Aquistap não caiu 100 de choques agora. Porque ele tá super fofado. É, só um crítico me salva aqui. Enfim, eu me explayei aqui. Eu achei que ele tinha Cicin e não tem Cicin. Acabei de ver o 7 dele. É, isso aqui foi o me explay da minha parte. Isso aqui foi o skill issue da minha parte. Até o tom, claro. Eu fiquei muito com Cicin na cabeça e não tinha Cicin, cara. É, eu tô com a equipe aqui e por algum motivo eu não vi que ele não tem Cicin. Eu devia ter... Aliás, tinha como vencer de fato, porque... Não, eu tinha que bater com o Stormed. Fiquei com a gente e não nocautei o Terranitar. Só caiu e errei o Stormed de qualquer maneira. É, eu devia ter sido corajoso. Não devia ter dado Town, devia ter dado Sonnete. Mas, vamos ser sinceros, a gente sabe o que ia acontecer, né? Skill issue. Mas eu perdi pro burrice minha, eu admito. É raro isso acontecer, de eu ser burro, mas às vezes acontece. Enfim, você conhece a Quest, meu. Começou com o Dolphan. Se não me nocautei no hitkill, certo? Eu quero quebrar seu Stunning. Ele botou Rox contra o Magic Bounce. Parece um cara muito inteligente. Não sendo hater. Eu devia ter dado terrasse, né? Eu devia ter dado terrasse, porque... Esse cara tá jogando com nariz, né? E aí vai ter gente falando, oh my God, pode ser rude e tal. Mas, tipo, você acha que isso aí foi um play de uma pessoa que não tá jogando com nariz? Eu devia ter dado terrasse ou technology. Vamos dar ion aqui, que eu tô com medo do lendário Terra Ground Gards, que vai sim. Eu devia ter dado Terra Ghost, de fato, cara. Eu não sei porque eu não dei Terra Ghost. E aqui eu vou proceder com... Sente Choque, se eu colocar Resorts e... Ah, vamos entrar com Sente Choque, whatever. Ele entrou com Scizor, o que é muito bom pra mim. Que eu posso botar... Vamos botar Rox em campo. Vai que o Garros dele, por algum motivo, não tem botas. Aí depois eu coloco Spwix. Aí depois eu coloco mais Spwix. E eu... Nós Spwix. E equipe Spwix. Spwix todos os dias. Eu tô sete em ter perdido aquela última partida. Eu devia ter criado sua net, né? Mas... Era tipo... Yeah. Eu tenho quase certeza... Eu queria tanto voltar do tempo pra clicar em Sonate. Só pra eu errar o Sonate e falar pra vocês o quão ruim que eu sou nesse jogo. Ah, é só clicar Thunderbolt aqui. Nossa, tirei zero de nada. Eu tenho Trailblaze de novo. Ah, vou clicar Thunderbolt de novo. Porque eu vou conseguir o Paralyze, porque eu sou muito bom nesse jogo. Respeito a minha... Minha sagacidade. Ó o meu Paralyze vindo. Eu sou mais rápido disso ainda. Holy cow. Eu quero salvar você. Então eu vou entrar com o Sizzão, certo? Que ele só vai bater com Trailblaze de novo, não? Aliás, Sizz é tão bom pra eu arriscar pro Nur Winsom, mas... Eu não creio que esse cara vai... Predicar o Sizz entrando. Eu quero jogar com a bunda essa partida. Eu espero que vocês permitam. Aí deu o U-Turn. Ok. Se ele entrar com o Donphan, eu só... Só bato, certo? É, porque eu não tenho o Ghost Type. Eu tenho o Terra Gold, mas não tenho o Ghost Type. Eu tenho o Cool Tox 3, ok? Algo faz pensar que você é o Shift Gear 7. Você vai... O Goku em isso aqui, certo? Mas... Eu posso sacar o Saint-Shock daqui, eu diria. Eu saco o Saint-Shock. É, eu vou sacar o Saint-Shock, eu não quero ver. Ok, se eu não alterar, eu sou o Norman Bomberge. Ele é o Shift Gear 7, de fato. E... Infelizmente, se ele for o time de meu Coco Aval, eu não nocautei a ele. Só que eu posso entrar com o S, eu dar em on e depois se eu setupar na cara dele, vai Corinthians. Eu já posso setupar na cara dele, mas tipo... Eu tô com receio de eu errar meus golpes, porque eu não sou muito bom nesse jogo. Eu realmente não sou muito bom nesse jogo. Aliás, eu literalmente ganho com... Não, eu não ganho ainda. Vamos pensar. Eu acho que tô pensando demais, não? Eu não sei. Ele deve ser tímido, que eu não quero arriscar o Coco Aval. O único Pokémon que tá com medo da equipe dele é o Screentail agora. Se eu entrar com o S, eu dar Light Screen, setupar o Taranitar. Vou inventar comendo. Eu posso dar in on também, setupar o Taranitar em seguida. Aqui, se eu aprende o Dream Punch, não aprende? Se eu entrar com o S, eu vou proceder com in on. É pra você ir com in on. Eu não quero. Talvez você reflete pra eu setupar e não ficar fraco com o Bullet Punch the Scissor. Talvez fosse o melhor play, mas... Só vou bater com in on, setupar com o Taranitar. E vai Corinthians. O problema é que eu não nocautei o Dolph, mas se eu entrar com o Dolph, ele ganha dois Fred Dance, que eu dou Terasso. Enfim, den on. Eu bato com o Bombard, o Eto com o Taranitar, o Idense sem Terasso, que vai que ele dá overdrive. Nunca se sabe. Se eu tiver Dream Punch, eu não creio que o meu local tenha. Eu só entrar com o Dolph, ok. Se eu dou Terasso, eu dou mais um Dragon Dance, ou não? Yup. We Tero, boys. Ele bate o Craft Spin, eu dou Crunch e eu acho que o Staranitar é o Ghost Bananas agora. A não ser que ele tenha Intimidate no Gerdos. Ele tem a charge no Dolph, que é super cringe. Eu vou levar Bullet Punch crítico na cara. Vocês querem apostar quanto? Tá certo que eu acho que o Bullet Punch nocautou de qualquer maneira nessa range. E meu Gerdos voltou a ficar inútil, porque eu não tenho mais Terasso no Gerdos. O Hyper Offense é tão ruim com Terasso, cara, no meu fundo de vista. Porque ou você ganha de imediato ou você perde, tá ligado? Eu realmente acho o Hyper Offense meio bad. Nossa, será que algum motivo não deu Bullet Punch? Eu não tenho Discipline. Eu não entendi isso porém. Ok, Scrantail entrou. Vou dar isso on edge e vou errar. Eu acertei o son edge. Oh, my God. Ok, eu sei o que esse cara tá tentando fazer, mas não vai dar certo, bro. Porque eu tenho Taunt. Eu sei o que você tá tentando fazer. Eu sei a tecnologia do Focus 7. Eu tenho Taunt, filho. Eu tô com o Gerdos, entretanto. Eu dou Taunt, assumindo que eu vou errar o son edge. Ou eu jogo o Like a Man e só clico o son edge. Porque ele não tem mais Terasso no Tecno... Eu vou dar o son edge. Se eu errar, eu sou bad. Ok, não sou bad. Que a última partida eu perdi porque eu não tenho clicado o son edge, tá ligado? Eu tenho que confiar um pouquinho mais no baralho do meu avô. Enfim, aqui é Entrotox 3, se tem... Hum... Aqui é complicado ainda. Porque... Isso é pra gente Strengths App? Eu não lembro. Mas meu Gerdos tem Taunt também. Eu acho que sou do Crunch. Porque o Crunch deve deixar na range do Waterfall, certo? I hope so. É, quando deu o debuff, deixa na range mesmo. Deu o boomerge, entretanto. It's fine. E aqui eu procedo com... Eu diria que com a Quavel Play, certo? Porque se a Aqustep não nocautear... Porque se a Aqustep não nocautear, ele me nocautei. Eu nocautei o Waterfall, vou botar mais um. Vou ter Taunt e o WBT com a Man. É. Qual com a Avó é o melhor play? Se ele for mais rápido que eu, eu não quero. Porque acaba o Reflect, eu entro com o Gerdos, Waterfall e o Corinthians vai. E todo mundo sabe se o Corinthians... Aliás, esse meme não dá mais, certo? O Corinthians foi goleado pelo Botafogo. Eu não assisto mais futebol, mas fiquei sabendo disso. RIP o Corinthians. O Corinthians não vai mais. Esse meme acabou. Eu sinto muito. O Corinthians não vai... Na verdade, o Corinthians nunca foi. Tem que ser realista. Mas... Não, esse... Ah, não. Eu não perco a Custard Battle, eu tenho a S-Spin, né? E ele é o Ik-Arm e eu tenho o Bullet Punch, então... É. Yep. Yep, buddy! Lightweight, baby! Ganhamos o clã. É inacreditável como o Quacoavó ficou tão magnífico em Underused, tá ligado? Esse Pokémon é tão trash em Overused e em Underused ficou tão magnífico. Mas, como eu falei, Quacoavó é um Pokémon bom. Só que o problema é que... Ele não é... O Pokémon, tá ligado? E pra você ser Overused ou... O bom em VGC, você tem que ser O Pokémon. E tem que chamar isso no Error. O Great Tusk, velho. Dependendo do formato. Mas... Enfim. Ah... Não foi um grande showcase de S-Shok's, mas... Isso aqui é uma hiperoffense com S-Shok's, como... A Pseu do Suicide Legends, assim. Mas... Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não deixe o like seu pra mais. Deixe comentar o bagageamento. E... Yeah. Deixe sua opinião aí se a S-Shok's merece ou não ir de Arrasta pra cima em Underused. E... Até a próxima. Fui.